Oi pessoal, 11 de março de 2021, meio-dia e 44 minutos pelo horário de Brasília, está no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje o destaque são, CSN, Vale, Uzi Minas e Gerdau sobem pela manhã com o minério de ferro batendo recordes. Você vai entender o boom das ações de mineradoras e siderúrgicas e até onde essa alta se sustenta. Investidores monitoram também a votação da PEC emergencial, que abre espaço para a retomada do auxílio emergencial. Entendo que está em jogo no cenário político. E no radar corporativo ainda, a Assembleia da Petrobras foi marcada e os balanços de Braskem, Eco Rodovias, Eneva e Sínquia. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. Mineradoras em alta pela manhã. Agora, por volta do meio-dia e meia, Vale estava com uma alta de mais de 2,4%. CSN com uma alta de mais de 6,5%. Uzi Minas subindo mais de 5%. As mineradoras em alta. E isso é explicado por notícias que vieram lá de fora. Os futuros do minério de ferro se recuperaram das baixas de quatro semanas nessa quinta-feira, em meio a alguns dados que mostram que os embarques de ingredientes siderúrgicos do Port Redland, na Austrália, para a China caíram para a mínima em dois anos. Isso reduz a oferta de minério de ferro no mercado global e pressiona os preços. O contrato mais negociado do minério de ferro para maio, na bolsa de commodities de Dalian, na China, saltou 5,6% e chegou a bater US$168 a tonelada. O contrato também mais ativo de minério de ferro, mas na bolsa de Singapura, saltou 3,5% para US$164 a tonelada. E vale falar que Port Redland é o maior centro de exportação de minério de ferro do mundo. A gente também teve notícias sobre a elevação do preço do vergalhão nos Estados Unidos pela Gerdau e também estopes que começam a cair depois de um aumento constante desde o início de 2021, à medida que a demanda de uso final começou a aumentar depois do ano novo chinês. E eu vou conversar sobre tudo isso agora com o Gilberto Cardoso, que é analista de commodities da On Research, que vai bater um papinho com a gente falando sobre as perspectivas para essas ações e vai tirar a seguinte dúvida. Até onde vai a disparada dessas ações, a disparada das ações motivadas por esse boom das commodities? Gilberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Radar. Obrigado, Priscila. Obrigado, Radar. É um prazer estar aqui com vocês, tentar ajudar um pouquinho nesse guidance em relação ao setor. Boa. Vamos lá, então. Teve essa notícia aí do Port Redland reduzindo a oferta, pressionando minério de ferro. E ontem a gente também teve uma outra notícia vindo lá da China que eles iam reduzir a produção em algumas regiões, em usinas siderúrgicas, por causa de restrições ligadas à poluição. Isso também acabou mexendo com os preços ontem. Queria que você trouxesse um panorama aí desse setor de mineração para daí a gente entrar nas análises mais específicas sobre cada uma dessas ações e aí entender até onde que pode ir essa alta. Tá bom. Bom, geralmente, por sazonalidade, o primeiro trimestre no setor de mineração, principalmente minério de ferro, é um ciclo muito complicado, porque você tem interferência da parte de meio ambiente, da parte importante na China, por conta do inverno. Você tem muitas restrições por conta de emissão de CO2 e você, aliado a isso, você tem problema sem razão da oferta no Brasil e na Austrália por conta de intempéries, né? Parte de tempo. No Brasil, as chuvas de verão e na Austrália geralmente tem um impacto de ciclones. Essas intempéries, elas afetam a oferta, né? E como o mercado hoje está um mercado muito demandado, com oferta já muito limitada, qualquer mudança brusca de um mês para outro em relação a embarques, afeta diretamente os preços. Então, ontem, o que a gente viu foi uma reação do mercado em relação ao fechamento e regulação na produção de aço na região de Tanchã, que é responsável por voltas de 25% na produção de aço, limitou a capacidade. Isso assustou um pouco o setor inteiro, os investidores, em relação a qual perspectiva disso pode impactar a demanda real de minério de ferro. Então, ontem, a gente viu um mercado muito volátil, né? Os preços tantos futuros da Alian e de Singapura chegaram a cair quase 10%, tendo trava de baixa, né? E fechado por volta de 9%, e no mercado à vista caiu por volta de 5%, né? Isso foi um reflexo do mercado geralmente muito apertado. Você tem uma oferta muito apertada, qualquer swing nas grandes mineradoras afeta a oferta, e aí a demanda também já está muito forte em relação ao ano passado e afeta diretamente os preços, né? Isso foi ontem, né? Impactou os preços das mineradoras no mundo inteiro, né? As globais fecharam por volta de queda de 2%, 3%. No Brasil também a gente teve uma queda, assim, considerável. Hoje, essa notícia, né? De uma performance em fevereiro abaixo do esperado em Portland, impactou diretamente o mercado, porque você tem o maior porto, né? De minério de ferro, que fica entre a Austrália e a China por volta de 8 a 10 dias, chegando menos minério do que o esperado. Isso afeta toda a cadeia de suprimento de aço, impactando diretamente no preço, né? Tanto de a demanda real, quanto também no mercado derivativo. Isso foi refletido hoje e o preço à vista hoje já subiu por volta de 5% também. Então, o mercado está muito estressado, qualquer mudança brusca na oferta vai impactar os preços positivamente, né? Para cima. Certo. Queria colocar aqui na nossa conversa algumas informações. Então, por exemplo, a Vale, a gente está com uma alta agora de 2,6%, só que as ações acumulam uma alta de 25% só em 2021. E nos últimos 12 meses, 178%. Se a gente pega CSN, CSN A3, né? Não estou falando de CSN mineração. Em 12 meses, é uma alta de 354%. Só em 2021, alta de 14,3%. Aí, os em Minas, também uma alta de 166% e só em 2021, alta de 17,64%, quase 18%. E Gerdau, talvez a piorzinha aí nos últimos 12 meses, subiu 120% e no ano de 2021, alta de 13%. Pergunta que todo investidor faz, Gilberto. essas altas se sustentam, o que a gente tem de cenário aqui para frente, visto que essas ações já subiram muito, né? Eu gosto de falar aqui no radar que, assim, a gente tem que olhar sempre para analisar as ações, o quanto que essas ações têm de bons fundamentos, o quanto que o setor delas tem perspectivas positivas, mas também um fator muito importante é o preço delas, né? O quanto que elas já subiram. Sim. Eu acho que essa recuperação de preço reflete todo o efeito da pandemia também, né? Que toda a parte de manufatura global foi impactada, todas as empresas relacionadas à parte de manufatura, né? Consumos de bens duráveis ou consumos de longo prazo, eles afetaram muito por causa da pandemia, né? Por volta, sei lá, do segundo ou terceiro trimestre, você teve uma queda brusca de todos os pia-mais e isso impactou diretamente todas as produtoras de matéria-prima ou ligadas à cadeia de suprimento de aço. A recuperação vem, né? Por conta de cenários tanto internacionais quanto uma melhora também numa perspectiva nacional, né? Na parte internacional, a grande puxada vem numa sincronosidade de crescimento, né? Todos os países se recuperando da crise, voltando a crescer, uma expectativa de crescimento muito forte em 2021 e 2022. E isso gera uma expectativa do mercado em relação às ações que vão ser realmente valorizadas por isso, que é a expansão da cadeia produtiva. Então, é bom a gente separar aqui, né? Vamos falar um pouquinho de mineradora primeiro e depois as siderúrgicas. As mineradoras, principalmente Vale, ela realmente tem sido um pouco depreciada até a resolução da questão da justiça do Ministério Público, né? De Minas Gerais. E uma vez que ela fez esse acordo, eu acho que muitos investidores voltaram a olhar para ela, né? A partir de ISD, que é muito importante, né? Então, a Vale, acho que agora ficou muito atraente, né? Os múltiplos, muitos contados em relação a BHP, Rio Tinto, até FMG na Austrália, tá? Eu até soltei um relatório na ON Research no começo de fevereiro, dizendo que a Vale realmente estava muito depreciada em todos os múltiplos, né? A gente tem um call de compra, preço-alvo ainda é R$ 119,00 por ação da Vale, porque realmente tinha um tudo potencial, né? É um potencial muito grande, né? O Miné de Ferro, ano passado, foi em média de R$ 110,00, R$ 115,00 por tonelada, e por enquanto, eu tenho a previsão de média de Miné de Ferro para R$ 140,00 por ano. Mas, se esse mercado continuar forte, beirando os R$ 170,00, eu acredito que talvez o meu número de média de R$ 140,00 seja ainda não muito otimista, né? Então, acho que se a gente passar por esse ciclo do primeiro trimestre, que é a sazonalidade, com esse número muito forte, a tendência é que esse número de média do ano seja um potencial de alta, talvez uns R$ 150,00, não sei. Assim que as coisas melhorarem, isso vai ser refletido. Então, nessa parte, acho que a Vale é uma empresa realmente extremamente atrativa em múltiplos globais, tem uma exposição muito forte de Miné de Ferro e já anunciou um guidance de um volume maior. Então, eu acho que a Vale ainda tem espaço para andar, é uma empresa que realmente tem um valor muito grande. CSN Mineração, eu ainda estou analisando, mas tem um potencial também muito forte, eu acho que o Valuation, o IPO mostrou isso e acho que os investidores realmente têm que ter um pouco de exposição em relação à CSN Mineração. Na parte siderúrgica, é interessante porque a siderurgia brasileira, ela, claro que ela sofre o impacto dos preços globais de aço, e isso está refletindo até no prêmio do aço no mercado nacional, mas ela é impactada negativamente pelo preço alto das matérias-primas. Isso é interessante, das siderúrgicas brasileiras que estão andando muito forte, eu acho que o sentimento aí nesse caso vem por conta da recuperação industrial brasileira, que realmente estava muito ruim. Então, a expectativa de um PIB mais forte, uma produção industrial mais forte, está puxando as siderurgias, as siderúrgicas no Brasil, apesar do custo de matéria-prima estar extremamente alto. Mas é que o preço do mercado nacional tem subido muito forte acompanhando os preços do mercado internacional. E Gilberto, rapidamente para a gente encerrar aqui nossa entrevista, que hoje eu vou ter que falar de PEC emergencial ainda, tem um monte de coisa, mas assim, você falou da Vale, então que você tem um preço alto aí de R$120, está otimista com Vale, das outras empresas do setor, então, Gerdau, Usiminas e CSN, aí você falou que está analisando CSN e mineração, qual que é a perspectiva para elas? A tua preferida no setor é Vale? No setor é Vale, por contexto internacional e exposição direta no minério de ferro. No setor siderúrgico, no setor siderúrgico nacional, eu gosto muito de CSN, a CSN tem uma estrutura de custo muito, muito enxuta, então é uma empresa que preza principalmente para o ajuste de custo, tem uma capilaridade de distribuição, tem exposição grande ao mercado automobilístico e de manufatura no Brasil, e tem capacidade também de exportação, então é uma empresa que controla muito os seus custos e tem toda uma exposição ao mercado internacional e nacional de cadeia de suprimento de aço, então é uma empresa, eu não analiso ainda em detalhes, mas é uma empresa que eu gosto muito e no track record, eu acho que ela tem ainda um espaço para andar. E o Ziminas e Gerdau, ainda que não sejam suas favoritas, também você acha que tem espaço para alta? Eu acho que o Ziminas fez uma recuperação turnaround fantástica do management, e hoje é uma empresa muito mais saneada, muito mais focada, é uma empresa que também tem uma exposição ainda pequena em minério de ferro, então eu acho que uma empresa que pode ter um valuation talvez ainda inconsiderável a capturar, mas no setor, entre as duas de planos, eu prefiro a CSN. Na parte de longos, eu acho que Gerdau também é uma empresa fantástica, tem uma exposição internacional muito grande, mas no setor em geral, eu acho que a Gerdau já andou, performou bastante por conta da expectativa do setor de construção civil do Brasil, que já vem desde o ano passado. Então talvez não tenha um grande potencial de subida. Duvido você dizer para o nosso espectador em 30 segundos, diferença do aço plano, aço longo, e qual que é, qual que é, para qual indústria que cada um é usado, e qual a ligação deles com as ações? Claro, o aço longo, é o que a gente usa para a construção civil, os vergalhões, mas o mais famoso é o vergalhão, o aço longo, usado em construção civil e obras de infraestrutura. Então o grande player, não só brasileiro, quanto nas Américas e a Gerdau. Aço longo é utilizado para fazer chapa, chapa para fazer carro, para fazer navio, esse tipo de construção, mais ligado à manufatura, que são o CSN e os em menos grandes players nacionais. E aí tem cada banco, prefere um setor, né? Eu não vou me recordar agora, mas eu lembro que o Credi, acho que estava falando que tinha boa perspectiva para o setor automotivo esse ano, não me recordo ao certo, mas basicamente, no setor que você acredita, um pouco, você vai ali naquela ação que você acha que vai se beneficiar mais, né? Eu acho que todos os dois, tanto longos quanto planos, vão ser favorecidos nesse ano. Existe um boom de construção civil no Brasil que vem desde, do meio da pandemia ano passado, então o Gerdau é o player para jogar nesse setor. E a parte de maquinaria e automobilismo desse ano, que aí seria a CSN e os em menos. Eu acho que, nesse tipo de setor, o driver, eu sou bullish nos dois setores, né? É preferência mais de estrutura de custo que eu gosto mais de CSN. Certo. Então, resumindo a nossa conversa, eu coloquei no nosso título até onde vai a disparada, então, ainda tem espaço, digamos, em 2021, pelo menos em 2021, continua essa disparada? É, eu acho que o preço de milhão de ferro, eu tenho falado para alguns clientes internacionais, é que eu vejo acima de 180, pouco provável, tá? Então, eu acho que a gente está chegando no limite. Então, assumindo esse patamar de 175, 180, para mim, eu não vejo mais a razão em termos de oferta e demanda, né? Pode ser um pouco de especulação, investidores querendo montar investimentos em relação a preço futuro, mas no supply demand, 180, eu acho que é o limite máximo. Quer dizer, mas isso você está falando do minério, né? Minério de ferro. O minério chegando num limite, mas as ações, do setor de mineração e siderurgia ainda tem espaço. Tem, ainda tem espaço. Ainda tem esse espaço, né? Ainda tem espaço para refletir esse valuation de uma média de preços desse ano um pouco maior que ano passado, né? Quer dizer, muito maior, né? Ano passado, 110, esse ano já está com média ainda de 160, 60, então eu acho que ainda tem muita coisa para andar. Você colocou para a Vale assim uns 20% ainda de alta, algo em torno disso aí para essas ações. Isso prevendo, isso, eu botei um upside de 20% e isso na minha expectativa de média de 140 dólares por tonelada de preço minério para 2021. Assim que eu sentir que tem um espaço para um upgrade no preço, com certeza eu vou fazer um upgrade também nas recomendações. Gilberto Silva, analista da On Research, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui e pelos seus esclarecimentos. Volte mais vezes, por favor. Está ótimo, muito obrigado pelo convite e uma boa tarde para vocês e bons investimentos para todos os investidores do Brasil. Com certeza. Obrigada, Gilberto. Ótima quinta-feira. E a gente segue com o nosso radar que a gente ainda tem que falar muita notícia sobre o cenário político, agitado, bolsa, então bora para o nosso bloco sobre o Ibovespa. Vou pedir para o Fabão colocar aí na nossa tela o Ibovespa em tempo real, também o dólar para a gente dar uma analisada como que está a bolsa agora, mas basicamente as bolsas lá fora estão em alta, o Ibovespa aqui também reflete em alta com essa alta agora de 0,77% aos 113.647 pontos. Vale falar que o comportamento do Ibovespa está acompanhando esse bom humor lá fora que vem da aprovação do pacote de estímulos lá nos Estados Unidos e também de dados de inflação lá nos Estados Unidos que reduzem o temor sobre o aumento de juros. Aqui os investidores estão monitorando a votação em segundo turno da PEC emergencial na Câmara dos Deputados que, apesar de algumas surpresas, está mantendo um limite para o auxílio emergencial e mantendo o Bolsa Família dentro do teto de gastos, que eram dois grandes temores que poderiam representar aumento do risco fiscal. Enquanto isso, também, o dólar opera em queda e aí vale falar que o Banco Central está fazendo várias intervenções para conter a alta da moeda e hoje vai fazer uma nova oferta de contratos de swap cambial tradicional voltando a disponibilizar até 1 bilhão de dólares nesses derivativos. Lá nos Estados Unidos, então, o mega pacote fiscal foi aprovado pela Câmara, ficou no tamanho que foi proposto pelo presidente Joe Biden de 1,9 trilhão de dólares e vale lembrar que o mercado estava esperando até um pacote um pouco mais tímido ali na casa de 1,5 trilhão então, isso está explicando também essa alta das bolsas lá fora que a gente está vendo nos últimos dias. E aí, agora, então, o pacote segue para a sanção de Joe Biden que deve sancionar o projeto ou esse mega pacote até amanhã essa expectativa dos analistas aí do mercado. Ontem também, então, saíram os dados de inflação, como eu falei, sinalizando que a gente pode ter um aumento do apetite ao risco do investidor já que eles vieram abaixo do esperado. Isso também teve um reflexo nas ações de tecnologia que estão subindo com os rendimentos dos títulos dos treasuries, dos títulos do tesouro americano recuando as taxas para mínimas em uma semana depois dessa redução com as preocupações sobre a inflação e sobre juros. Vou colocar o card aqui mais uma vez para quem quiser entender o efeito dessas taxas de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos e como que elas mexem com as ações de tecnologia e por que quando as taxas de juros de longo prazo sobem as ações de tecnologia sofrem. Bom, além disso, está no radar, também não falei ontem, mas acho interessante mencionar aqui que Estados Unidos e China estão conversando sobre um encontro de integrantes do alto escalão dos dois países para falar sobre temas comerciais. Isso lá para frente pode significar redução de tarifas e redução também do nível de incerteza global com redução da tensão comercial entre China e Estados Unidos. Na Europa, as vacinações continuam acelerando e aí o Itaú BBA traz uma previsão dizendo que em abril ou em maio o continente pode chegar a conseguir vacinar cerca de 20% da população perto do nível que hoje se encontra nos Estados Unidos. Com isso, as restrições tendem a diminuir na Europa assim como tendem a diminuir lá nos Estados Unidos com a abertura das atividades da economia a gente tem aí alguns impulsos globais de melhora depois de todo esse turbilhão aí que a gente vem vendo com a pandemia. Uma situação bem diferente do que a gente está vendo aqui mas já vou chegar em Brasil. O mercado também estava de olho na coletiva da Christine Lagarde que é presidente do Banco Central Europeu. como esperado ela manteve os juros inalterados mas disse que as incertezas de curto prazo ofuscam a melhora da perspectiva no bloco no prazo mais longo. Na China as bolsas fecharam a bolsa da China continental fechou em alta ainda que o desempenho tenha sido prejudicado por um anúncio que foi feito pelo Premier Chinês de que a China vai focar em um crescimento do PIB de cerca de 6% para o ano que é o patamar mais baixo de muitas das estimativas de economistas para a economia chinesa também um padrão considerado modesto para o crescimento que os chineses têm apresentado nos últimos anos. Importante ficar de olho na China a gente falou no começo do radar sobre as mineradoras demanda chinesa é algo que mexe muito também com as nossas ações com as nossas commodities então sempre importante ficar de olho nesses dados. E vindo para o Brasil a gente teve dado de inflação então o IPCA subiu 0,86% em fevereiro na comparação com janeiro a estimativa segundo o consenso dos analistas de mercado apurado pela Refine tiveram de uma alta de 0,72% portanto a inflação ficando acima do que era esperado foi a maior inflação registrada para o mês de fevereiro desde 2016 e no ano o IPCA acumula alta de 1,11% em 12 meses de 5,2% e aí vale falar que com uma alta de 7,11% a gasolina foi o item que individualmente pesou mais para essa alta teve uma participação de 42% no resultado do IPCA ou de 0,36% e aí essa situação de pressão inflacionária sacramenta a visão de vários economistas e analistas de mercado de que o COPOM deve o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve elevar a taxa Selic na semana que vem e aí a Necton Investimentos fez uma previsão dizendo que eles esperam que aumente em 0,5 ponto percentual 50 pontos base a Selic na semana que vem para 2,5% e eles têm uma previsão que a Selic fecha o ano em 5% e aí vários analistas com essa previsão de aumento de 0,5 ponto percentual na reunião da semana que vem e alguns inclusive falando até em alta de 0,75 ponto percentual e hora de a gente falar sobre política Bom, vou inverter um pouco a ordem depois eu falo do radar corporativo começar por política porque o bicho está pegando a gente tem aí no radar a aprovação da PEC emergencial que aconteceu ontem em primeiro turno e aí hoje segue para a votação em segundo turno vou trazer alguns destaques em relação a isso mas foram mais de 13 horas de votação sobre os 10 pedidos de modificações no texto base da PEC emergencial para votar os destaques e aí eles resultaram em novas desidratações do texto o governo teve que abrir mão do trecho que impedia a promoção de servidores públicos para conseguir evitar outros prejuízos sobre outros pontos da medida que são defendidos pela equipe econômica em prol de um equilíbrio maior das contas públicas daí a PEC emergencial tem sido apontada pela equipe econômica como fundamental para viabilizar a concessão de uma nova rodada do auxílio emergencial porque ela permite que o pagamento do benefício aconteça fora das regras fiscais e impõe uma série de contrapartidas fiscais como controle de despesas de pessoal e redução de incentivos tributários para fazer frente à retomada do auxílio e aí o valor total gasto com essa retomada do auxílio emergencial pode ser maior do que 44 bilhões de reais mas só esses 44 bilhões de reais podem fugir da meta de resultado primário que está estimada para esse ano em um déficit de 247 bilhões de reais e também só o valor até esse limite de 44 bilhões de reais que tem que ficar dentro que pode ficar fora do teto de gastos também além dessa questão do resultado primário a maior parte dos destaques que foram votados ontem pretendia diminuir as restrições fiscais e tinha um destaque importante que queria retirar essa limitação de 44 bilhões para o auxílio emergencial e isso ficou para trás só uma alteração foi aprovada que foi uma alteração que os parlamentares derrubaram um dispositivo que ia dar mais flexibilidade para o governo para gerir o orçamento era um destaque do PDT que retirava do texto a possibilidade de desvinculação de receitas que são hoje carimbadas tem destino certo para órgãos fundos ou despesas específicas e aí hoje então a câmara retomou a votação em segundo turno só que a expectativa é que demore essa votação e só depois de votada em segundo turno a PEC emergencial vai à promulgação pelo congresso nacional feita toda essa explicação é importante falar que a PEC está sendo monitorada de perto pelo mercado que o mercado está observando muito essa questão do risco fiscal do aumento dos gastos públicos então qualquer questão que sair fora do que era esperado como quase aconteceu com o Bolsa Família quase ficando sendo retirado do teto de gastos era até uma medida apoiada pelo próprio governo mas a equipe econômica e o Arthur Lira presidente da câmara se juntaram para evitar que isso acontecesse mas qualquer uma dessas medidas que representam aumento de gastos acaba prejudicando as contas públicas isso reflete diretamente no mercado e aí falando sobre esse cenário também de política ontem eu falei bastante aqui sobre em dos últimos dias sobre esse cenário com Lula voltando ao páreo da disputa eleitoral para 2022 como que isso afeta a postura do presidente Jair Bolsonaro e aí ontem o discurso do ex-presidente Lula bateu fundo no Planalto essa foi a análise feita majoritariamente no mercado o governo no mesmo dia mudou o seu discurso sobre vacinas os integrantes do governo o presidente Jair Bolsonaro apareceram de máscara em eventos oficiais e aí o que acontece é que com Lula no páreo a maior preocupação é o curto prazo já que 2022 ainda está distante ainda muita água vai rolar até chegar lá mas o que o mercado monitora é a preocupação se o presidente Jair Bolsonaro com um candidato um adversário mais forte vai querer lançar mão de medidas populistas pra conseguir aumentar a sua popularidade e aí então vale falar que o presidente Jair Bolsonaro ele já tem uma certa crise de confiança entre os agentes econômicos isso aumentou com a PEC emergencial porque o presidente tentou desidratar alguns pontos aí da PEC e aí então toda essa questão contribui pra gente ter um aumento do risco e um aumento dessa preocupação do mercado em relação a essa questão fiscal e só ajuda a aumentar a incerteza o avanço da pandemia aqui no Brasil então vou trazer alguns dados pra vocês pelo 12º dia seguido o país bateu recorde na média móvel de mortes por covid em 7 dias com uma marca de 1.645 mortes uma alta de 43% em comparação com os 14 dias anteriores pela primeira vez também o país ultrapassou com folga a marca de 2.000 mortes de 2.000 mortes por covid em um único dia com 2.349 óbitos registrados segundo informações da Folha de São Paulo em todas as capitais do país só Maceió e Macapá tem taxa de ocupação de leitos de UTI para covid abaixo de 80% e algumas cidades como por exemplo Porto Velho tem ocupação de 100% Porto Alegre 102% Rio Branco e Aracaju com uma ocupação de 99% e aí vale falar que agora no almoço está acontecendo a coletiva do governo de São Paulo para anunciar novas medidas de restrição o que a gente tinha aí pela manhã de cenário deve estar sendo confirmado agora que o governo de São Paulo anunciaria o fechamento das escolas estaduais por 15 dias isso foi uma informação da colunista Vera Magalhães mas vamos ver se confirma e também a recomendação de fechamento de escolas privadas e municipais para as aulas presidenciais além do fechamento de igrejas e templos religiosos e a interrupção de eventos esportivos como o campeonato estadual de futebol então vamos ver como que ficam essas medidas assertivas que devem estar sendo anunciadas agora e a gente tem essa cobertura completa no nosso site e bora para o radar corporativo Bom, o nosso radar corporativo começa por Petrobras que divulgou nessa manhã a data para a Assembleia Geral Extraordinária que prevê a aprovação dos novos membros indicados para o Conselho e foi marcada então para o dia 12 de abril vale falar que o governo já indicou os nomes os membros indicados aí para o Conselho entre eles é claro o nome do Joaquim Silviluna que vai ser que foi sugerido pelo governo como presidente da estatal e membro do Conselho então o mercado monitora aí como que vai acontecer essa Assembleia Geral Extraordinária qual que vai ser essa nova composição do Conselho da Petrobras então vamos ver como que ficam essas questões só uma atualização aqui gente para quem está ao vivo o Fabão está me dizendo aqui que foi aprovado o toque de recolher das 8 às 5 da manhã no estado de São Paulo proibição do uso de praias e de parques e proibição completa de aglomeração tudo isso anunciado aqui e claro a recomendação obrigatória de uso de máscaras em todos os ambientes e aí ele falou que o governo está anunciando aumento de medidas resistivas para mais 14 atividades para que mais de 4 milhões de pessoas deixem de circular diante desse cenário de colapso que a gente está vivendo em relação à pandemia bom seguindo com o nosso radar corporativo aqui a gente teve balanço da Braskem com as ações subindo pela manhã repercutindo esses resultados a Braskem teve um lucro líquido atribuível aos acionistas de 846 milhões de reais no quarto trimestre de 2020 ante um prejuízo de quase 3 bilhões de reais em 2019 e aí vale falar que no acumulado de 2020 a empresa registrou um prejuízo líquido de 6,69 bilhões que é um prejuízo 139% maior sobre o prejuízo líquido de quase 3 bi em 2019 todos esses números detalhados dos balanços vou deixar o link na descrição para quem quiser ver mais a Eco Rodovias também divulgou seu balanço teve um crescimento do tráfego nas principais rodovias administradas por ela no quarto trimestre mas se registrou um prejuízo nos últimos meses do ano por causa de uma baixa contábil que a empresa teve que registrar então o prejuízo foi de 630 milhões de reais no quarto tri ante um lucro de 79 milhões no quarto tri de 2019 e aí sobre essa baixa contábil ela foi de 616 milhões de reais e ela é referente ao contrato de concessão do Eco Porto Santos que não foi prorrogado então a a Eco Rodovias contava com a prorrogação desse contrato por mais 25 anos só que o Ministério da Infraestrutura negou esse pedido e essas questões vale falar que são questões que afetam bastante as concessionárias essas questões aí na relação com os órgãos públicos então é interessante notar que esse tipo de risco está associado a esse tipo de ação o Credit Suisse destacou que o resultado ficou em linha com as suas previsões falou sobre o Imperman de 616 milhões de reais na Eco Porto e falou que avalia que os volumes se recuperaram rapidamente que as concessões contribuíram com o lucro EBIT da geração de caixa de cerca de 67 milhões de reais em 2021 e aí eles têm uma recomendação de compra para as ações com preço alvo de 17 reais e 70 centavos bom sobre Eneva que também divulgou seus resultados a empresa teve um lucro líquido de quase 700 milhões de reais no quarto tri que representa uma alta de 88% sobre o quarto tri de 2019 alta do lucro foi impulsionada pela maior demanda pelas térmicas energia das termoelétricas e maiores preços de venda de energia isso segundo o diretor de finanças da Eneva daí o diretor de finanças da Eneva disse também que o Brasil teve um crescimento de consumo de energia no último trimestre que foi superior às projeções oficiais e ele disse que problemas hídricos prejudicaram o armazenamento de reservatórios e com isso geraram uma demanda maior pelas energias das térmicas e aí o efeito combinado levou uma alta dos preços de energia por fim a gente tem a SINC que também divulgou seus resultados teve um lucro líquido de 3 milhões de reais no quarto tri quase 16 vezes maior do que o lucro registrado no quarto trimestre de 2019 daí o Credit Suisse disse que os números foram positivos e destacou que a receita líquida subiu 23% na comparação anual e 14% em relação ao terceiro trimestre ficando 3% acima das estimativas deles daí ele falou que os resultados fortes na divisão de serviços e software devem contribuir para manter o ritmo de crescimento da empresa que ainda tem perspectivas também de fusões e aquisições que podem impulsionar a valorização dos papéis então o Credit mantém uma recomendação neutra mas ainda assim o Credit mantém uma recomendação neutra para os papéis com preço-alvo de 25 reais frente aos 20 reais e 44 centavos do último fechamento e galera que está nos acompanhando ao vivo já conversamos um pouco mais para quem está acompanhando o Radar no podcast na versão gravada também aqui no YouTube agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até amanhã tchau e aí 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 e aí